Oi, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu vou gravar um vídeo, um desafio que tá aí rolando no YouTube, né? De mostrar as flores do mês. Então, eu vou mostrar as minhas flores do meu jardim desse mês de dezembro, fim de ano. Essa semana já é a última semana do ano, gente. Está acabando 2020, então eu vou fazer esse desafio. Quem lançou foi a Vilma Galvão, Amor às Plantas, gente. Ninguém me convidou pra fazer, mas sempre eu faço, né? Esse desafio de mostrar as minhas flores do meu jardim. Gente, quero pedir pra vocês aí que estão inscritos no meu canal, meus amores, vai lá no canal da Vilma Galvão, Amor às Plantas. Ela é uma pessoa maravilhosa, tem muitas plantas. Então, vão lá no canal dela, se vocês gostarem, né, do cantinho dela. Se inscreva, ajude ela a crescer, porque a gente fica muito feliz quando vocês se inscrevem no nosso canal, porque significa que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Primeira florzinha que eu vou mostrar dessa falhanópolis, olha, gente, que coisa linda. Tá acabando a floração, mas continua linda assim, olha, que belíssima, gente. Ela deu um tipo de ácaro, olha, mas eu já, né, consegui matar esses ácaros, olha, gente. Tá vindo folhinha nova, tá bifocando bastante raiz dela, né, então, mas o foco dela não é esse, é a sua, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar mais florzinha pra vocês. Aqui do meu liro da paz, ele está assim, não tá tão bonito porque precisa de mudar, de mudança, né, e eu vou mudar ele logo, logo. Então, vamos lá ver mais florzinha, gente. Quero mostrar aqui as minhas beldroegas, olha, gente, eu tenho muita beldroega aqui na latinha, né, mas elas não estão muito bonitas e eu vou tirar elas da latinha. Tem mais lá em cima, é 11 horas, tem essa outra aqui que eu acho linda, que ela também é dobrada, amarela, olha. Tem uma amarela lisa e tem uma amarela dobrada, olha a amarela lisa. Olha isso. Ai, vou mostrar a minha lindona aqui que ainda continua belíssima, gente. Eu troquei ela de vaso, olha. E caiu alguns botões, que ela estava com botões, né, mas não tem nada, não tem importância. Importância que ela vai floreir mais ainda. Essa aqui dá logo, logo, quero que ela flora. Florei, vou mostrar pra vocês. Tem aqui as florzinhas do meu Jerônio, que acaba uma e vem outra, olha aqui mais, olha aqui mais. Ai, vou mostrar aqui as florzinhas das minhas roseiras, gente. Eu já tinha mostrado pra vocês aquela roseira que eu comprei. Já murchou, né, e eu cortei, olha, amarela, que linda. Que é essa aqui, aquela que eu falei pra vocês, olha, sempre cai as florzinhas. As, como é que fala, gente? As folhas, né, vai ficando velha, a gente vai, assim, cortando, puxando com a mão mesmo, que é mais fácil. Aqui também a roseira rosa, que também pudei todas. Ai, aqui eu coloquei esses aqui, esses que eu vou encher essa parede aqui, desses arranjos aí. Desses vasinhos de 11 horas e beldroelha. Eu vou colocar tudo aqui. Aí, coloquei essa que eu pudei dessa, né, eu coloquei aqui das beldroegas, olha, que linda. No vaso da roseira branca. Aí, tem essa que também é linda, que eu já mostrei pra vocês, tá vendo a florzinha aqui. Aí, também essa vermelha, já tem aqui, olha, linda, que eu coloquei aqui também. Eu coloco beldroegas pra todo lado. Tem aqui também, olha, beldroegas de 11 horas, que eu vou mudar também. Aqui são as minhas vincas, olha, como estão. Desmaiada da chuva. Aqui tem três, quatro tipos. Tem essa cor linda, tem essa rosa bem bonita. Tem essa aqui, que ela é quase um roxo. Olha essa aí, tem a branca. Olha a branca. Aí, tem aqui as flores da Xanana, que eu troquei também ela, né, que ela tava na substrato com areia. Tem a minha flor da minha Érica aqui. Aqui é aquela lancheta sem flor. Gente, eu vou pausar e vou mostrar lá atrás, porque... Ah, tem essa florzinha aqui linda, desse cacto mamilaria, eu acho que... Não, mamilaria não. Estapélia, eu acho que é estapélia. É estapélia. Vou pausar, gente, e já volto. Olha, gente, tem dessa florzinha aqui, olha, que é a Tradescantia zebrina, olha. Tem bastante florzinha hoje também, olha. Gente, eu quero mostrar pra vocês lá no meu orquidário uma surpresa que eu não posso deixar de mostrar pra vocês antes que acabe. Olha, gente, que linda. Olha, a florzinha da minha florzinha do sol verde. Olha que espetáculo isso aqui, não poderia deixar de mostrar pra vocês, gente. Olha, essa aqui que não tava florescendo, tá vindo botões. Ela tá bem feinha, porque eu plantei, né, esses dias. Vamos lá que eu vou mostrar mais florzinha. Tem essa florzinha aqui, olha, gente, que essa plantinha aqui é uma cebola ornamental. Não tá tão bonita, mas tá com florzinha. Aí tem a minha lindona aqui também, que hoje tem um pouquinho a flor. Tem dia que ela floresce, tem dia que ela não floresce. Aí tem essa lindona aqui, gente. Olha, eu pedi uma galha, mulher, que eu vi no centro. E ela me deu, nossa, eu fiquei encantada com a cor dessa aqui, dessa vinda, que ela é rosa, mas um rosa bem intenso. Que eu nem sei explicar pra vocês. Vamos lá que eu vou mostrar mais. Ah, tem florzinha aqui, dessa lindona aqui, olha, que eu esqueci o nome dessa suculenta também. Tem da minha rosinha de sol, variegata. Gente, ela estava cheia de dematódeo. Eu quase que perdi a ela, olha, replantei com outro substrato. Sem areia. Gente, o vaso tá sujo. Eu não olho porque eu plantei, não lavei o vaso, mas eu vou lavar. Tá chovendo bastante aqui todos os dias. Olha, gente, meus coleus, eu estou amando eles. Olha, eu pus assim, esses pendentes, eu plantei esses dias. Porque como eu falei pra vocês, estão cheios de, estava cheio de dematódeo. Ah, eu vou mostrar aqui, tem outra vinca aqui dentro, olha. Que linda flor. Tem a flor desse, dessa, esse, gente, é uma, uma árvore, essa árvore aqui. Ela é de remédio, ela serve pra remédio, pra infecção de rins. Eu tenho essa aqui, tenho esse outro também, que é pra infecção, pra que tiver com infecção urinária, essas coisas. Olha, gente, que coisa linda, olha. Que coisa mais bela. Ai, gente, eu vou mostrar pra vocês, meus amores, esse pé de beijo que tá aqui, lindo, escondido. Olha que coisa mais linda do mundo. Essa daqui é um rosa bem escuro. Bem mesmo, parece como se fosse chegado assim por vermelho, mas é um rosa pink. Ai, tem um roxo aqui, gente, é a parreira. Olha isso aqui. Ela cresceu tanto, meus amores, que não tem mais lugar, ela tá indo pra lá, ó. Duas parreiras que tem aqui, tá vendo, olha? De trepadeira. Ai, aqui dentro tem mais pé de beijo. Ai, caiu aqui, ó, semente de vinca. Tá botando florzinha já, tão pequenininha. Ai, vou mostrar a florzinha aqui do meu roxo. Que ele tá tão cheio da... A parreira encosou nele. Olha que coisa linda, é roxo. Que a parreira enrolou toda nele, que ele tá pendendo aqui pra baixo. Pendendo todinho pra baixo, olha. Eu tô achando que ele vai morrer. As minhas vinca, olha aqui, mas vinca não, gente, olha. Ai, eu vou mudando o nome. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Olha, tá cheio de conchonilha, gente. Cheia, cheia, cheia. Eu não sei mais nem o que faço, porque é muita conchonilha. Muita. Agora, vamos lá atrás, gente. Vamos, meus amores, que eu vou mostrar pra vocês. Antes que ela acabe a floração, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês essa lindona, essa mini. Aqui, que eu já mostrei pra vocês. Essa outra lindona aqui também, que tá com florzinha, olha. Essa aqui tá vindo florzinha. A outra acabou. Essa aqui, ó, eu vou podar. Ai, tem mais aqui, olha. Da minha begonha negra, olha. Tem essa outra aqui, linda. Ainda tá florida, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Que coisa mais linda. Era o meu sonho ter essa catleia, olha. Uma, a mais nova. É a integrante pra casa. Que era o meu sonho ter ela. Gente, ela, olha a abelha aqui, olha. Vou. Ela cheira, um cheiro maravilhoso. O cheiro dela é muito gostoso. Olha, gente. Que coisa linda. Essa orquídea. É espetacular. Olha, quem faz isso daqui é Deus, né? Eu vejo Deus assim na natureza. Vejo trabalhar de Deus assim na natureza, né? É magnífico. Por isso que eu amo as plantas. Amo a natureza que Deus criou pra nós. E ele criou de graça, gente. Pra gente apreciar, amar. De graça. Não precisa pagar nada. Só comprar, né? Quando a gente tem que comprar uma lindeza dessa. Ai, gente. Eu vou pegar ela. Olha como ela é grande. Ela é daquelas catleia caneluda. Olha, então eu vou plantar ela aqui, gente. Nesse tronco, olha. Eu vou tirar essa chuva de ouro. Vou colocar em outro tronquinho. E vou ponhar ela aqui. Porque ela é grande. Então, ela vai ficar bem legal aqui nesse tronquinho. Então, gente. É isso. O vídeo de hoje. Não vou convidar ninguém pra... Pra continuação aí. Vou deixar aí aberto quem quiser fazer, né? Faz aí pra gente ver as florzinhas do mês. Peço pra vocês que estão inscritos no meu canal. Deixem o seu like, seus comentários. Que eu vou amar. E quem não for inscrito, se inscreva. Deixem o seu like, seus comentários. Pra me ajudar meu canal a crescer. Eu vou ficar muito grata a cada um de vocês. Então, é isso, gente. Beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijos pra todos.